Bom, estamos de volta com a teleconferência sobre programa de aquisição de alimentos, o PAA e equipamentos públicos de alimentação e nutrição, que inclui os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos e as unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. Continuamos nesse bloco com a secretária Maia Takagi e também recebemos o diretor do departamento de apoio à aquisição e a comercialização da produção familiar, João Marcelo Intini. Bom dia, diretor, obrigado pela participação do senhor conosco. Bom, secretária, só para a gente reforçar um pouquinho a questão do programa, qual é o objetivo específico do PAA que a senhora já falou sobre isso um pouco no primeiro bloco e como que esse programa tem conseguido cumprir a sua missão? Bom, o objetivo do PAA é juntar a produção, o estímulo à produção local de alimentos, alimentos diversificados, aí desde grãos até hortaliças, frutas, né, de uma gama bem ampla e diversificada de favorecendo a produção local e regional de alimentos com a destinação a famílias em segurança alimentar que de outra forma não teriam acesso a uma alimentação diversificada. Então, ele foi criado para ligar essas duas pontas, né, no âmbito local. Por que nós estamos falando? Porque nossa proposta é que os alimentos, né, que o governo federal adquire, né, porque já em 2003 ainda estávamos nesse processo de recuperação da política de aquisição de alimentos, política de estoques, né, que foram também direcionados para cestas alimentares, para comunidades indígenas, quilombolas, acampados, né, atingidos por barragem, um conjunto de famílias que não têm acesso à alimentação regular, né, e também famílias que são credenciadas, que são atendidas por entidades socio-existenciais ou frequentam os restaurantes e cozinhas comunitárias, né. Então, a ideia é canalizar esse poder de compra para a agricultura local e o UPA, ele está olhando para o agricultor mais pobre, porque ele é agricultor que está iniciando a sua organização, está fomentando a organização em associações e cooperativas, para que ele possa ofertar para esses canais. Esse é o objetivo que o UPA foi criado e ele cresceu dessa forma, né, nós somos, e ele conseguiu dar a base aí até para a ampliação da compra institucional e alimentação escolar, né, muitas das organizações da agricultura familiar que passaram a ofertar para o governo federal por meio do UPA, também se organizaram para ofertar alimentação escolar e estão nesse processo de melhoria da sua condição produtiva, da sua condição organizativa, de gestão, né, então, ele comprecedor para o objetivo, tanto para canalizar o poder de compra do governo federal para estoque, seja para alimentação escolar e para cestas alimentares da agricultura familiar, quanto, né, pegar esse alimento também, estimular essa produção para destinar para entidades socioassistenciais, creches, escolas, né, restaurantes e equipamentos de alimentação e nutrição que nós estamos falando. Diretor, como que têm sido esses resultados? Enfim, o MDS tem conseguido atingir resultados interessantes, importantes em relação a esse programa? É importante considerar que o PAA iniciou em 2003 a partir da parceria com a CONAB, né, com a Companhia Nacional de Abastecimento e que ao longo do tempo, né, a partir do crescimento do programa, outros parceiros se somaram à execução do PAA, né, estados e municípios e isso deu uma dimensão, né, portanto, os resultados aferidos no PAA, eles passaram a ser crescentemente, né, maiores, né, a nível de aquisição de alimentos, como também de famílias, pessoas beneficiárias dos alimentos adquiridos pelo PAA, o que fez com que o PAA tivesse, neste momento, né, aquisições, né, ou destinações de alimentos realizados em mais de dois mil municípios no país. Então, ele é um programa que cresce a cada ano, que procura estender a sua malha de aquisições e de destinação também ao longo dos anos e que estes resultados que nós percebemos, seja pela aquisição dos alimentos, né, das milhões de toneladas adquiridas de alimentos, seja também das destinações com mais de 18 milhões de pessoas já beneficiárias dos alimentos adquiridos pelo PAA, nós também percebemos que os resultados são fundamentais nesta parceria com os equipamentos públicos, né, o assunto que estamos tratando aqui também, como também no fortalecimento da agricultura familiar. Então, os resultados do PAA nós podemos observar pela parceria com estados e municípios, que crescem a cada ano, com o engajamento das pessoas da CONAB, né, das superintendências da CONAB, com as famílias que fornecem os alimentos, portanto, os agricultores familiares que produzem para o PAA, como também dos beneficiários que são participantes ou são usuários ou são beneficiários da rede sócio-assistencial e dessa diversidade de instituições que atuam no país. Então, os resultados do PAA é o que remetem, né, ao fortalecimento dessa política por conta da construção desses últimos oito anos que o PAA foi instituído no Brasil e que ele se consolida, né, realmente como uma política, como disse a secretária Maia, de tocar duas pontas tão estratégicas para o desenvolvimento tanto rural quanto para a segurança alimentar e nutricional das pessoas na área urbana. Secretária, como é que se dá esse acesso, qual é essa política de acesso tanto por parte dos agricultores familiares que querem, então, passar ou fornecer esses alimentos, como também por meio dessas entidades sócio-assistenciais? Bom, então, nós temos que, né, ao falar do PAA, falar que ele tem quatro modalidades, né, e aí reforçando também um pouco o que o Dini falou, o papel da CONAB, né, foi muito importante nessa construção ao longo desses oito anos e ao longo do tempo também o Ministério do Envolvimento Agrário também se incorporou, né, e coloca recursos, né, tanto recursos orçamentários quanto recursos humanos e trabalha na gestão, né, a gestão do PAA também é importante, só fazendo um parênteses, né, ela é, ela é feita por meio de um grupo gestor, né, que envolve MDS, MDA, CONAB, MAPA, né, fazenda e mensagem do planejamento, né, lá que nós discutimos, fazemos avaliação, fazemos monitoramento do programa, definimos as regras, né, as principais, as grandes estratégias, as grandes regras do programa. Em relação à entrada, ela depende dessas modalidades, né, no caso do, do, do formação de estoques, né, quando o governo federal, né, em especial com recurso do MDA, é, oferta para entidades, organizações da agricultura familiar, recurso para que eles mantenham esses produtos em estoque, para quando ele tenha preços mais favoráveis, possa vender para fazer essa liquidação, né, aí, é, a chamada é pela, pela CONAB, né, a CONAB que opera. No caso, né, da doação simultânea, que é a compra, é, com, compra da agricultura familiar e já, a própria entidade da agricultura familiar, ela já credencia as entidades que vão receber, isso pode ser via CONAB, também a CONAB, né, no site da CONAB, é feita a abertura, né, de projetos, via superintendências da CONAB, então, ao longo do ano, em determinados períodos do ano, o sistema fica aberto para receber, né, a CONAB vai a campo, fazer esse trabalho de orientação, de capacitação, então, tem o site da CONAB. E nós temos também os parceiros que são estados e municípios que o MDS convenia, nós estamos até numa fase, é, de, de fazer um salto aí, nesse método do conveniamento, com o novo marco legal do PAA, que foi aprovado recentemente, agora em outubro, de, é, implantarmos a partir do ano que vem, né, ainda não será logo no início do ano, mas a partir de meados do ano que vem, um, um modo de abertura também via, via chamada pública, de estados e municípios interessados, né, em aderir ao PAA, é, mas isso será a partir de meados do ano que vem, e os estados e municípios fazem a seleção das, tanto das organizações da agricultura familiar, quanto das entidades que receberão, é, esses produtos. Então, nós temos, é, né, no caso da produção simultânea, tanto com o NAB, quanto estados e municípios. No caso do PAA, leite, que é uma outra modalidade, né, que, no caso, apoia a produção, né, a cadeia produtiva do leite, com destinação aí também para entidades assistenciais, escolas, né, creches, é, isso para crianças acima de dois anos de idade, para não afetar a questão da amamentação, são nos nove estados da região nordeste, mais minas gerais, é, que são, é, também recursos e gestão via estados. Então, aí, os estados são os responsáveis por também fazer essa seleção de organizações da agricultura familiar e as entidades que recebem. É, tem uma última, é, modalidade, digamos assim, que é exatamente para, compra, para, é, compra direta para a formação de sócio, por exemplo, arroz, feijão, que a Conab destina para os seus próprios estoques ou para cestas de alimentos, né, e também a operação via Conab com recursos um pouco mais para organizações, né, por produto, produtos estocáveis, digamos assim. Então, para todos eles, depende do parceiro que essa modalidade, essa forma de inserção não vai acontecer, que ela vai acontecendo, foi assim, acontecendo ao longo do ano. Então, só para reforçar, né, 2013, eram cerca de 42 mil agricultores familiares, esse é a nossa, nossa expectativa é chegar a 200 mil agricultores, né, então crescimento de quase, mais de quatro vezes, né, no público e também do outro parte das entidades que recebem, né, cerca de 15 milhões de atendimentos aí foram feitos nesses últimos oito anos, para famílias que estão na outra ponta recebendo esses alimentos. Diretor, como é que está a cobertura do programa no país? Dá para fazer um mapeamento disso? Dá para fazer um mapeamento e nós verificamos que o PA hoje, a partir da execução com a parceira com a Conab, né, está em mais de 2 mil municípios, em todos os estados do Brasil, né, não tem nenhum estado que não tenha projetos contratados pela parceira com a Conab, diretamente com os estados são 19 convênios firmados, seja pelo compra direta a partir de convênio, seja pela modalidade do leite, né, que atua na região do CMA do Nordeste e Norte de Minas e também com municípios, são quase 200 municípios conveniados diretamente conosco. Então, somadas essas parcerias com estados, municípios e a Conab, são mais de 2 mil municípios que têm alguma operação do PA. Como a secretária colocou, né, um novo marco legal foi aprovado, é a lei 12 mil 572, aprovada agora e sancionada pela presidenta Dilma em outubro passado e que esta nova forma de implementação do PA, né, a partir da adesão, nos projeta, né, uma universalização ou uma expansão do PA de forma muito vigorosa, né, a partir de uma nova forma de operacionalidade que não via convênios, né, todos sabemos as dificuldades operacionais de firmar convênios com o governo federal e na medida em que temos todos os cuidados, né, de gestão e administrativos para que os convênios cumpram seus objetivos e que eles sejam de fato realizados, né, enquanto objetivos pactuados, né, entre o governo federal e o parceiro, seja o estado ou município, é que nós percebemos que o PA precisava de um outro, uma outra forma de implementação para justamente ampliar ainda mais a sua presença no território nacional. Então, tanto buscando uma universalização do PA, como também buscando, né, chegar a agricultores onde hoje ele não chega, né, então é natural que a expansão do PA se dê não só pela maior amplitude, né, territorial, mas também chegando a comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, né, agricultores familiares assentados pela reforma agrária, atingidos por barragem, pescadores, ribeirinos, enfim, mulheres e jovens rurais, toda essa gama de populações, né, e tipificações sociais que existem no meio rural brasileiro pudessem de alguma forma ter os seus produtos adquiridos pelo PA. Então, a gente percebe que a modalidade de convênio cumpre a sua missão, chega até o momento em que o PA se fortalece, se consolida enquanto política pública, mas para essa expansão e ainda mais motivado pelas metas do Brasil sem miséria, nós teríamos que fazer uma mudança bastante vigorosa no marco legal do PA, que é o que foi feito, portanto, essa lei a 12.572 é a lei que nós desejamos, né, mudar e ampliar profundamente a ação do PA no Brasil. Secretária, desculpa, só aproveitando o gancho, né, portanto, dizer, as duas mudanças fundamentais, né, que essa lei traz, primeiro é isso, não conseguimos superar esse, é, as restrições dos convênios junto aos estados e municípios, nesse sentido de adesão, pagamento direto ao produtor, né, essa é uma demanda grande, né, que os estados e municípios nos apresentam, e a segunda é que ela, digamos assim, autoriza estados e municípios a comprarem da agricultura familiar nos moldes do PA com recursos estaduais e municipais. Então, isso também, né, além dos recursos federais, né, estados e municípios com, por exemplo, para programas de fornecimento, de compra, de fornecimento a hospitais, estaduais, municipais, escolas, estaduais, municipais, presídios, por exemplo, os estados que conseguirem municípios podem também aplicar essa lei para a compra da agricultura familiar, assim como o PNAE, né, foi já uma expansão do poder de compra, isso que a gente está falando do conceito do PNAE, né, expandir o poder de compra do poder público, seja ele em qualquer esfera governamental, municipal, estadual, distrital, né, e federal para a agricultura familiar, isso é uma coisa, né, muito importante. Uma segunda coisa muito importante que eu queria só complementar é que todo esse processo, ele é acompanhado pelos conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional e conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional, né, e no caso, no âmbito federal, no Conselho Nacional. Então, os projetos de compra, né, eles são, digamos assim, acompanhados, monitorados, né, aprovados, digamos assim, para garantir que as entidades que são as mais necessitadas, né, pelo lado da recepção e também pelo lado da agricultura familiar, as entidades da agricultura familiar e olhando também para esse conjunto de público, né, que o Intini já colocou, quilombolas, indígenas, uma tentativa nossa de expandir mais para esses públicos, né, que sejam de fato atendidos, né. Então, tem uma questão de controle social muito importante no PA, né, e tem essa, só acrescentando essa questão do marco legal aí. Tá. Bom, só para a gente encerrar esse bloco, está falando aí, então, da perspectiva, da expectativa de se ampliar esse atendimento. Em relação a recursos, como que o PA está em relação a recursos e qual a perspectiva também de alguma mudança em relação a aumentar esses recursos e em quanto seria? Bom, é, historicamente o PA tem crescido no seu orçamento desde a sua origem, né, e a gente mede, né, o interesse do governo, e mede a força, né, de um programa quando o governo aporta recursos, né, anualmente e de forma crescente, né. Então, aí, por esse indicador, né, o PA, ele é uma política que se consolidou, né, que é mencionada por vários ministérios, né, mencionado por todos os movimentos sociais do campo, ele é estudado nas universidades, ele é discutido nos fóruns de desenvolvimento rural sustentável ou de segurança alimentar nacional, enfim, é uma política que conseguiu ser utilizada, né, por uma gama imensa de atores no país, né, e ele foi, de fato, absorvido, principalmente pelos movimentos sociais do campo e pela agricultura familiar. Então, neste gesto do governo em perceber a potência, né, que é o PA, vem aportando recursos anualmente. Então, este ano tivemos uma suplementação orçamentária de quase 200 milhões de reais, divididos entre o MDS e o MDA, né, o outro parceiro na execução do PA, e nós terminaremos o ano com aproximadamente 800 milhões de reais sendo aplicados pelo PA, tanto por nós, quanto pelo MDA. E já temos, no projeto de lei orçamentária encaminhado ao Congresso Nacional, a expectativa de um orçamento de 1 bilhão e 80 milhões de reais para o ano que vem. Então, é mais um crescimento importante do PA projetado para 2012. Existe um desejo do governo de que o PA cresça e que o PA possa chegar a 2 bilhões de orçamento até 2014. Então, para isto, né, é importante a parceria com o MDA, a parceria com a Conab, a parceria com estados e municípios, porque 2 bilhões de reais significam mais agricultores fornecendo e significam mais entidades, mais equipamentos públicos recebendo esses alimentos. Então, esta integração que se dá tanto dentro do governo federal, quanto pela sociedade civil, seja no campo, seja no meio urbano, é que traz a vida ao PA, né, então, coordenar esse processo todo que a CESAM coordena e que o MDA, através da Secretaria da Agricultura Familiar, também coordenam, é esta nossa parceria, essa convivência que se dá entre esses dois ministérios, mais a Conab, é que nos projetam, né, o êxito, né, de continuar solicitando recursos ao governo e atingir os 2 bilhões de reais previstos até 2014. Obrigada, diretor, pela participação do seu mundo conosco nesse bloco, obrigada, secretário. Bom, a gente vai agora a um breve intervalo, mas lembrando que você pode mandar ainda as suas perguntas pelos contatos que estão aí no seu vídeo, pelos telefones 3799-5863-5864-5867 ou pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br. Lembrando que a gente volta nos dois próximos blocos justamente para responder as suas dúvidas, então não deixe de enviá-las. Até já! Tchau! 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 Tchau!